lançamentos de ps3 a partir de 60 reais e de ps4 80 reais e aí pessoal beleza aqui quem fala é o gian bem-vindo ao canal 3 games já não é uma enroscadinha na entrada e que será que tá acontecendo que isso é brincadeira galera estamos de volta aí de novo com o nosso consulta emulador 2015 e dessa vez eu vou estar trazendo pra vocês isso aqui galera ó vamos aqui em trabalho especial aqui ó a gente vai colocar lâmpadas né é acho que eu acho que é lâmpadas é mais ou menos mais ou menos mas vamos escolher aqui ó são quatro missões espero que a game play seja curta aí pra vocês todo mundo sabe que o construtor é um pouco demorado né por isso que tem alguns cortes e tem que ser assim galera senão fica muito longo vídeo duas horas uma hora e meia mais ou menos tá acompanha a gente aí pra vocês verem essa game play bacana aqui beleza bom já pegamos lá ele já deu já uma missão pra nós aqui deixa eu vim aqui tá aqui ó falar com o forená nem foreném alguma coisa assim né então vamos atrás dele aí ó já marcou aqui no mapa eu vou entrar aqui no caminhãozinho caminhãozinho o tamanho do caminhão vamos aqui no mapa e ele tá aqui ó né ó tudo isso aqui tá aqui só que a gente acha que tem uma opção pra gente ir lá sem ir por ali só vim aqui na construção e yes então a gente já chegou aqui na construção quem acompanha a série do canal viu que a gente criou aqui né nesse mesmo local aqui esse campo esse campo esse campo foi criado por mim tá quem não assistiu assiste aí no canal aí tá aí na playlist da série né ó já descontou dinheiro nosso tá na playlist da série eu construindo esse campo de futebol aí tá então fica a dica aí pra quem não assistiu ainda e o nosso amigo tá aqui ó vamos trocar uma ideia com ele ó já deu outra missão pra nós a gente precisa de quatro frist flow de beleza então eu vou deixar esse caminhão aqui que a gente precisava trazer e vamos lá procurar essa empresa agora né vamos ver se a gente acha frist flow eu acho que deve ser ferro alguma coisa assim então vamos aqui no estilo a gente vê se é lá o tiozinho tá aqui bom já vou agradecendo e deixando meu forte abraço a todos que vem acompanhando o canal né deixando seu like marotão aí valeu mesmo muito obrigado bora socar o dedão no like e compartilhar o vídeo com os amigos nas redes sociais aí daquela força do canal beleza bom deixa eu confirmar aqui que até eu fiquei me perdido aqui job aqui ó quatro frist flow de like frist flow de like master for stadium o floed light mas for estádio floor de like mas for estado os dois são iguais ó Frist, Flood, Light Frist, Flood, Light Os dois são iguais Vou comprar esse aqui pra ver Precisa de quatro desse aqui, né Tá aí, ó Bom, se precisar mais, depois a gente vê, né Então ele tá aqui no caminhão, ó Ué, eu comprei dois, não pode? Tem que ser de um em um, um de cada vez Vamos fechar o cargo aqui, ó A animação, que bacana E vamos lá no nosso caminhão Pra gente pegar esse aqui É esse caminhão aqui, ó Cadê o marvadinho? Eu acho que é esse aqui Não, pior que não Tá lá no fundo, ó Vamos pegar ele lá Vamos pulando que nem uma gazela aqui É esse laranjinha aqui Da man Aqui, ó Vamos entrar nele aqui Vamos ver se eu consigo ir lá É aqui, ó Steel City Aí, ó A gente tem que encaixar aqui Mais ou menos Vamos tentar encaixar mais ou menos aqui Jogar no controle É É ruim, rapaz Aí, ó Então a gente engata a carga aqui Ô, louco Qual que engata a carga? LB Aqui, ó Então, ó Tá engatado E eu acho que não dá pra gente Ué, por que que não pode ir? Tem que tirar Ah, tem que tirar o pezinho, mano Vai vendo Ó lá, ó Erguei o pezinho Aí não sai, né, já? Vamos ver se a gente consegue ir na empresa desse jeito Quer ver, ó Eu acredito que não Ó, não posso Eu tenho que ir dirigindo até lá, tá? Então, todo mundo que acompanha o canal sabe como que funciona, né? Eu vou dar aquele corte no vídeo aí Bem bacana Porque ver eu dirigindo, levando essa ferragem lá É muito longe, galera Tá? Aí fica meio Meio longo A gameplay, conforme eu falei, né? O pessoal quer assistir É Inteiro o vídeo Mas, ó Daí demora muito Fica muito ruim pra editar Pra renderizar Pra depois O papo canal Fica muito pesado E E ninguém acaba assistindo inteiro o vídeo, né? Então, eu vou dar aquela Animado no vídeo Dando aquele corte Levando esse material pra lá Todo mundo viu a animação E depois Eu volto quando eu estiver Lá perto da empresa Beleza? Aguenta as pontas aí Bom Voltamos aí Temos que Entrar aqui Vamos ver se eu consigo entrar com esse balzão aqui Sem bater Ó Manja pouco, bobo Eita Para aí, fi Quero saber se é aqui mesmo Que eu tinha É, é aqui, ó A coluna tá lá Então eu vou ter que Chegar com o nosso caminhão aqui, ó Eu vou colocar ele na pista aqui Que fica melhor, né? São quatro colunas, ó Uma coluna tá aqui Acho que eu vou parar o caminhão aqui Que assim tá bom, ó Vamos Baixar o pezinho dele aqui, né? Assim Beleza Vamos Desengatar Acho que não precisa nem desengatar Eu acho que ele Funciona É engatado Vamos abrir aqui Aí As colunas tá aí Agora a gente tem que arrumar lá O nosso caminhão aqui Vamos pulando Pra gente Colocar a coluna ali, né? Vamos ver como eu me saio aí Eu acho que tem mais uma missão depois É pro estádio mesmo, galera Essa aqui é pra colocar É... O teto, né? O teto com luz, né? Like Eu acho que é lâmpada Eita, gente Calma aí Isso vai quebrar tudo aí Mal construiu O estádio Já tá querendo quebrar, gente? Tá doido Aqui, ó Aqui acho que dá pra gente alcançar lá Vamos ver Beleza Vamos Descer o pezinho dele aqui também Vai afundar A grama ali Quer ver? Olha lá Ah, não fundou O chão é forte Agora a gente tira O guindaste aqui, ó E vamos Afastar um pouquinho a câmera Aqui pra gente ver melhor, né? Vamos levar o Marvadão lá Demora pra erguer, cara Acho que aqui tá bom, né? E eu parei o caminhão No lugar certo, mano Tem uma ferragem do lado de lá Desse lado aqui Não tem ferragem, ó Tem que ir bem naquela Bolinha amarela ali, ó Aí Vamos descer Descer aqui, ó Será que eu tô na ponta amarela, mano? Aí X Ô, louco Calma aí, tio Não buga, não Não buga, não Fácil, fácil Ergue Fácil aí, já Isso Ergue mais Isso, ó Boa, garoto Ó Mexe com o pirulito Eita Não, aqui eu encolho Será que eu consigo acertar ali, galera? Eita Não mostra o pininho Bem Nossa, tô longe Pela sombra Não tem como a gente ver, né? Vamos baixar aqui agora Olha lá Dá pra Dá pra gente ver o pininho ali, ó Opa Pra cá Desce aqui Desce aqui Aí, ó Agora a gente aperta O X Aí Bom Um colocado Vamos voltar pra cá Difícil controlar o marmadin Pirulitex Não Não Encolhe, já Vem aqui Vamos pegar aquele amarelo ali Será que eu consigo pegar? Ih, tá longe Pra cá já Encolhe Sobe Encolhe Sobe Aí X Aê Vamos erguer Tem que colocar do outro lado agora, galera Não sei se tá dando pra vocês verem o outro lado lá Será que eu vou bater na árvore? Vamos encolher esse perninho aqui Ah, dá pra ver a bolinha Amarela ali, ó Bacana, a gente Ver assim de dentro, ó Né, só que daí não dá pra Ver o que que o braço tá fazendo Por fora, assim Não dá pra gente ver Ele Tem que esticar Tem que levantar Tem que Será que o braço vai alcançar lá? Ah, não vai Será? Eita Câmera tá difícil aqui Aí Pronto Tá encaixado Vamos deixar esse aqui Precisa de quatro Ó, mais dois do lado de lá Tem que ir lá comprar mais Então, o que que a gente faz? A gente entra aqui no caminhão Vamos fechar aqui Fecha aí Entra aqui no caminhão Erga aqui O bracinho dele E agora a gente tem a opção pra ir lá, ó Vem aqui no Na casa Eita O que que ele colocou aí? Veículo Tlayer Não pode ir com o Tlayer lá? Você tá de Brincation Deixa eu ver Ou é porque eu tô aqui dentro do estádio Será que eu não posso ir com o Tlayer pra lá? Sabe brincadeira Deixa eu ver Não posso? Se eu for pra cidade Não posso também? Tlayer cannot deliver Não posso andar com o Tlayer vazio Nossa Tem que levar o Tlayer lá, galera Então eu vou marcar aqui no mapa, ó Deixa eu marcar no mapa aqui Cadê? Aqui Cadê o Steel All Factors Steel aqui, ó Eu tenho que vir aqui Então eu marquei no mapa A hora que eu chegar lá Pra tiver comprando Eu volto E depois a hora que eu tiver voltando Voltamos de novo Aguenta as pontas aí Bom Chegamos aqui Temos que colocar O caminhão certo O caminhão não, né? O Tlayer Aqui nessa marca aqui, ó Senão ele não Não carrega O ruim é dar ré Nesse negócio aqui Com essa câmera aqui Aí Agora deu Aqui tá bom Então a gente Abaixa a perninha aqui, né? Tem que soltar ele aqui, ó Senão ele não carrega E desengata ele Aí Beleza Saímos daqui Abrimos a lona E Vamos lá Vem aqui Vamos comprar mais dois Precisava de quatro, né? Acho que agora Tá dentro do Tlayer, né? Ah lá Tá lá dentro, ó Como eu comprei duas cargas Não tem Não tem mais Não tem como comprar de duas Em duas Vamos entrar aqui no caminhão Não, Jan Vai a pé Puxa a carga nas costas Ai, quase bati Vamos Engatar a carga Aí Playling engatado Vamos tirar o pezinho daqui Vamos ver se Vamos ver se o tio vende mais dois ali Pra colocar naquele outro ali Quer ver? Vou parar na frente dele aqui Vamos pular aqui Deixa eu ver se o tio tem Não tem, ó Não dá pra comprar Só depois que entrega É de dois em dois, galera Então Aquele Corte no vidro, ó No vídeo A hora que a gente estiver lá No campo de futebol A gente volta, beleza? Bom Estamos chegando aqui, ó Agora é desse Outro lado aqui Vamos ver Tem que lazer a máquina aqui ainda, né? O negócio do gancho Eu acho que eu tenho que passar por cima do campo Ah, eu vou amassar A grama aqui Quer nem saber Porque eu acho que é a portinha Desse lado daqui, ó Que fica aberto Aqui mesmo Quer ver? Pra você ver Como eu acertei Vamos baixar o pezinho Aí, beleza Vamos abrir aqui Aí Agora a gente tem que Pegar lá Entrar lá naquela Maquinona lá Eu não sei o nome dessa máquina Correto Não podia vir por aqui, né? É crane É crane 2 É aqui, ó Esticar ela lá, ó Opa Aí X Vamos ergui-la Ah, roscou no trailer Será que o Jean vai acertar de primeira? Ah, não vai Ó Ó Ó Manjar pouco o garoto, hein? Tá louco, Jean Já dá pra um bom construtor? Ô, louco! Não, assim não Assim não vale Baixar o gancho Assim fica melhor, né? Nossa O gancho pareceu na minha cara Aí, ó X E agora é do outro lado, hein, galera Agora o negócio complica Pra cá, ó Será que vai alcançar ali esse braço? Ah, não vai Ah, não vai Concluída Concluída Vamos ver O que o tio tá pedindo aqui Beleza A gente fez isso aqui Nossa, precisa de mais 4 Depois mais 4 Tem que repetir duas vezes isso aqui, galera Então o que que eu vou fazer? Tá na missão 3 Mais 4 Deixa eu ver o porquê do mais 4 Nossa, tem que colocar as colunas Tudo de novo Então vamos fazer o seguinte Sempre quando eu tiver com os materiais aqui na construção Eu volto pra vocês verem eu colocando a coluna, beleza? Então aguenta as pontas Aí eu já volto Bom Chegamos aí de novo com A nossa carga Tá aqui, ó Vamos abaixar aqui Galera, é 3 vezes Nossa, tem que ter o número 3, né É 3 vezes o pilar aí, né São 3 colunas Cada uma Então a gente vai ter que repetir isso aí 3 vezes Por isso que eu falo pra galera O jogo é bacana Só que pra gente trazer pro canal do jeito que a gente tá fazendo Nós não podemos Fazer o jogo por completo Eu queria fazer o jogo certinho Mas Leva muito tempo Né Daí fica muito longo a gameplay Que nem aqui, ó O tempo que demorou pra me levar esse caminhão pra lá Pegar essa carga Voltar pra cá Rapaz Você tá de brinquete E eu tô erguendo essa carga Agora tem que erguer mesmo, né Já Vai colocar lá no andar de cima Olha isso Que bacana, galera Quer ver Pra mim colocar no terceiro andar Como que não vai ser Ó Será que eu consigo acertar agora? Pra cá Desce Má um pouquinho pra cá Má um pouquinho Aí Opa Desci no caminho Volta, Jean Aí O Jean ficou doido, rapaz Devei colocar o negócio Desceu Esse controle do Xbox aqui A gente manda descer o negócio Desce o O gancho junto Aí não vai O ruim que o jogo não deixa Eu queria colocar ali no mesmo lugar que tava, né Mas o jogo não deixa Tem que ser no lugarzinho Que ele tá marcando o ponto certinho Colocou, enroscou aí Vem pra cá Vamos pegar o outro ali Um pouquinho Do lado Aí Aí Eu merguei ele agora Nossa Vai estourar o caminhão Agora é desse lado aqui Será que vai? De prima de novo? Aqui, ó Ó Saca só o Jean Ô, louco Mas já tá batendo ali Por que que não quer? Ah, pra cá Pra cá, Jean Vai, fica verde Fica verde Mais um pouquinho Eita Aqui, ó Aê Olha só Agora a gente vai deixar esse pirulito esticado aqui Por enquanto Bom Estamos de volta aí, galera Estamos esticando o bracinho da criança aqui, ó Comprando mais dois Comprando mais dois Pra colocar desse lado da coluna agora, né? Do outro lado a gente já colocou dois Aqui vai ser dois Depois temos que colocar o terceiro pro lado de lá Pra cá, pra depois terminar a missão, tá? Então o que eu vou fazer pra gente ficar bem bacana aí Pra você estar acompanhando e não se tornar uma coisa enjoativa Vou colocar esses dois Vou colocar esses dois Aí eu preciso colocar mais dois do lado de lá Conforme eu falei Pra ficar três Tem que ter o número três pra falar, né? Só que Eu só volto quando a gente for colocar a última coluna Aonde o estádio vai estar pronto, né? A cobertura Pra não se tornar uma coisa enjoativa, beleza? Então eu vou mostrar colocando esses dois aqui agora Bem bacana Vem aqui Vamos encolher aqui Pegar esse aqui Vamos erguer Muito bacana o jogo, galera Quem tiver a oportunidade Tem na Steam pra fazer a compra, tá? Muitos amigos compraram aí Estão curtindo Legal jogar um multiplayer, né? Só que Carnaval Nossos amigos estão viajando Não deu pra jogar multiplayer Pra trazer aí pra vocês, tá? Deixa eu ver se eu encaixo aqui certinho Acho que eu vou passar aqui, né? Não, é aqui mesmo Só dar uma esticadinha É aqui, ó Sendo verde Aí, fi Que isso? Não Tô completamente errado É aqui, ó Aí Cachou Agora vamos pegar o outro ali Às vezes a gente confunde Mexer com o braço aqui, galera Será que dá daqui de cima? Vamos ver se eu consigo pegar daqui de cima Ô, Lucro Dá pra pegar daqui? Não Vamos baixar o gancho aqui, ó Pra gente não ficar baixando muito o braço, né? Eita Só falta ter bugado o negócio aqui, quer ver? Aí Pegamos Vamos erguer E agora é só virar pra lá, né? Porque senão a gente fica baixando o gancho toda hora Acho que assim vai dar Se não bater nas árvores Não, tá longe Já derruba as árvores também Ô, Loco Já vai preso, hein? Vamos recolher um pouquinho aqui Acho que agora já dá pra ir pra lá, ó O mecanismo é bem devagarzinho, né? Bem simulado mesmo, né? Porque com essas máquinas aí A gente tem que trabalhar bem Lentamente, né? Então só erguer o gancho aqui agora Ó, tá Erguido no último Vamos erguer mais um pouquinho Aí Agora a gente só Calcular mais ou menos onde que é aqui Rapaz Cadê? Deixa eu ver Nossa, tô completamente longe Aí Enganchou Beleza Ó, vou descer do trator pra vocês verem, né? Trator da Cain Ó, vamos lá na missão Ó Quarta missão Mais quatro Duas colunas pro lado de lá Três colunas pro lado de cá Então a hora que eu estiver colocando A última coluna A gente volta pra ver Como é que vai ficar o estádio Beleza? Aguenta as pontas aí Valeu Bom, galera Tamo de volta aí no finalzinho Colocamos duas torres Luminárias Lá em cima Lá no finalzinho E agora tem as duas torres aqui Ó Que a gente transportou Vou soltar a corrente aqui, né? Tá solta E agora a gente vai colocar As duas últimas peças aqui em cima Vamos nessa Vamos lá Vamos ver como que eu me saio aqui Deu trabalho, viu, galera? Vou falar a verdade pra vocês Trabalho mesmo, galera Bem divertido Deixa eu ver se eu não bato aqui Pra não fazer caca, né? Aqui Opa Aí Pra frente Do lado Pra baixo Aí Vamos erguer Pra não derrubar o outro ali, né? Senão acaba derrubando Vamos ver se eu acerto o de prima aqui, né? Que é nada, rapaz Difícil Esse braço estica pra caramba, mano Ó Acho que aqui deu Deixa eu ver Não sei se aqui deu É Encolhemos um pouquinho Aí, ó Já encaixamos aqui Vamos pegar o outro agora Falta mais um E terminamos Vamos ver como é que vai ficar a construção aí, né? Vai ficar bacana Trazer pra cá Acho que aqui dá Deixa eu ver Mais um pouquinho Aí Pegamos Opa Vamos erguer já Erguer já Aí Esse aqui tá mais perto da coluna, né? Coloquei o caminhão Não ficou tão centralizado Vamos lá Vamos lá Vamos lá Opa Opa Só erguei só Um pouco Pra cá Aqui Deixa eu ver do lado de cá É Baixar um pouquinho Aí X Completada a missão Completada a missão Vamos dar um reset Aqui no carro Aí Resetamos Vamos erguer aqui O O piston dele, né? E tem que tirar o carro da construção agora Todos os caminhões da construção Tem que sair lá na rua, galera Então Vamos sair no gás aqui Com tudo aqui, ó Tomar cuidado pra não quebrar as pistas aqui, né? Que a gente construiu Deixar de qualquer jeito aqui na rua Nossa Que isso, Jan? Isso não vale, mano Devagar Tombou o caminhão Tem um botãozinho que reseta aqui Isso aqui O que mais acontece aqui dentro do jogo É tombar o caminhão, galera A física é muito Muito forte Bem Bem dedicada ao jogo mesmo, né? Vamos entrar ali, ó Cadê? Ah, pra cá, Jan Aqui Tô meio perdido Só falta tirar aquele caminhão de lá, ó Vamos Tirar ele E já é Ah, deveria eu ir andando Eu posso vir por aqui, né? O ruim acertar Qual que é? Ah, acertei Prima Nunca mais faço isso Vamos lá E depois Depois que tirar o caminhão daqui, né? Tem que ir lá falar com o nosso Engenheiro ali, né? Vamos tirar aqui Dar a volta por trás desse aqui Aqui E tá bom Agora sim A gente vem Opa Olha o Jan Vai pular cerca Pra cá, rapaz Cadê o nosso Engenheiro? Tá lá no cantinho Olha como é que tá o estádio Tá vendo, galera? Quatro torres Levantamos os pilares Agora a gente vai conversar com ele E vamos ver O que que vai Acontecer Nem eu sei O que que vai acontecer, galera Vamos lá Vamos, vamos Vamos ver Um, dois, três e Por favor Jan Saia da área Ô, louco Obrigado A gente constrói pro cara E o cara expulsa A gente daqui, mano Que isso Aí, ó Vamos ver Como é que ficou Ah, não ficou nada Ele só completou a missão Ficou do jeitinho Que a gente deixou mesmo, né? Colocou algum cercadinho? Não, não colocou nada Então Missão tá concluída Tá aí, ó Os holofotes Né? Bem bacana E ganhando experiência E dinheiro, né? Agora já apareceu Novos contratos A gente deixa pra próxima Gameplay Que tá aqui, ó Especial trabalho Que a gente fez Agora tem um estádio Bem bacana Bem bacana Esse aqui deve ser, ó Tá? Esse só... O sórcer a gente já fez E tem um estádio Quem sabe a gente faz o estádio depois, tá? Porque as casas São iguais Eu quero trazer coisas Novas pra vocês Beleza? Então fica aí O estádio Que a gente levantou Quatro pilares Pra colocar a iluminação Beleza? Espero que tenham curtido E já sabe Quem curtiu o vídeo Aquele joinha Compartilha o vídeo Favorita o vídeo Pra ajudar aí O nosso canal E quem não for inscrito Só clicar no botãozinho abaixo aí, ó Pra tá se inscrevendo E tá acompanhando o canal Beleza? Eu vou ficando por aqui então Um forte abraço Valeu Fui! Fui!